Olá, bom dia. Bom dia a todos. Sou a professora Claudiane Noronha, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Compus a equipe de reestruturação da Cine Brasil e organização da Cine Brasil 2018, especialmente trabalhando como coordenadora da área 101 Educação. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, como a Fernanda falou, a proposta é dar continuidade às orientações para esse processo de classificação. E basicamente aqui eu vou tratar de algumas informações que são importantes para que vocês saibam e que podem facilitar nesse processo de classificação por vocês. Então, a ideia seria trazer informações que facilitem o uso do manual e o processo de classificação de curso por todos. Bom, classificar o curso é muito importante, vai ser muito importante para as instituições, como a Laura falou, como o Renato também falou. Então, é importante que eu classifique esse curso adequadamente. É importante que eu saiba como classificar esse curso. A gente destacou aqui quatro informações que são muito importantes para eu saber, para você saber, quando for classificar um curso. identificar se há um conteúdo temático predominante, identificar o grau acadêmico, identificar o atributo de ingresso do curso e identificar, saber consultar adequadamente os índices de emissíveis que estão disponíveis nesse manual que vocês receberam aí para participar dessa atividade de hoje. A primeira e principal informação é identificar se há um conteúdo temático predominante. Bom, como o Fernando falou, a estrutura da Cine Brasil, a organização dos quatro níveis de classificação da Cine Brasil, adotou como princípio o quê? O conteúdo temático, né? Então, todas as áreas de conhecimento que compõem a Cine Brasil foram organizadas e estruturadas com base no conteúdo temático de cada área. Quando eu vou analisar o meu curso para classificá-lo adequadamente em uma dessas áreas, eu preciso conhecê-las e preciso analisar o projeto pedagógico do meu curso, analisar qual o conteúdo ou os conteúdos temáticos referentes àquelas áreas de conhecimento o meu projeto pedagógico aborda e para que eu possa identificar qual a área mais adequada para que ele possa ser classificado. Por isso que a gente pede que o procurador educacional institucional faça esse trabalho junto ao coordenador de curso, principalmente porque existem instituições e instituições. Existem instituições que você tem poucos cursos, dois, três cursos, mas nós temos instituições que têm mais de cem cursos. É muito difícil que o procurador educacional institucional tenha o conhecimento necessário para compreender o conteúdo temático abordado para a formação de cada um desses cursos. Então, nada melhor do que um trabalho coletivo junto ao coordenador de curso. Então, e antes de analisar o conteúdo temático, é importante que eu pegue esse manualzinho, faça uma leitura e, assim como eu estude, também eu passe essas informações e esse manual, esse material para o coordenador para que ele também faça uma leitura. Especialmente na sessão 4, você tem uma descrição de cada uma dessas áreas, suas áreas detalhadas e dos seus rótulos, dos rótulos que a compõem. E isso já dá um panorama geral desses conteúdos temáticos. Bom, está tudo bem. Eu estudei o manual, o coordenador estudou o manual e eu identifiquei que o meu curso tem mais de um conteúdo temático. Os conteúdos temáticos deles são contemplados em mais de uma área. A metodologia ou a organização da Cine Brasil e a metodologia de classificação estabelecida pela Unesco já previa isso. E ela foi adotada também pela metodologia de classificação da Cine Brasil 2018. Então, bom, eu analisei, identifiquei os conteúdos temáticos e, como eu falei, tem conteúdos temáticos de mais uma área de conhecimento. A primeira coisa que eu preciso identificar é qual desses conteúdos temáticos se predomina. Bom, para a identificação do conteúdo temático predominante, a Unesco estabeleceu a regra do tema predominante. Mas o que é um tema que predomina? Na metodologia, é predominante o conteúdo temático que compõe o programa educacional cuja carga horária de ocupação desse conteúdo ou destinada a esse conteúdo temático no programa educacional se sobressai a 50%. Então, eu analiso aquele conteúdo temático, analiso o espaço, as atividades, todas as atividades formativas que abrangem aquele conteúdo temático e a carga horária dela dentro do programa educacional. Se sobressaiu a 50%, então, ele é um conteúdo temático predominante. Se é um conteúdo temático predominante, eu vou organizar essa classificação dentro da área geral, da área específica, área detalhada e rótulo, em que aquele conteúdo temático predomina. E a gente destaca o que é conteúdo temático, o que é cargo horário de aprendizagem. O cargo horário, o tempo de aprendizagem, inclui o tempo utilizado em componentes curriculares e outras atividades computadas no projeto pedagógico. Bom, então, todas as atividades computadas, devidamente computadas no projeto pedagógico, são adotadas para a organização, para a identificação dessa carga horária como carga horária de atividades de formação, atividades de aprendizagem. Exclui-se daí aquela carga horária destinada para estudos individuais, porque é difícil eu computar. Vamos dizer, uma turma de 50 alunos, cada um segue um caminho informativo diferente e tem sua carga horária individual. Essa carga horária individual é difícil eu computar e saber qual área de conhecimento, por exemplo, o meu aluno está se formando. Bom, identifiquei o conteúdo temático predominante. Qual a outra informação importante? Identificar o grau acadêmico. Para grau acadêmico, a definição é a mesma já adotada pelo Ministério da Educação e pelo INEP em seu glossário de termos educacionais. Então, o grau acadêmico é aquele grau conferido por uma instituição de educação superior como reconhecimento oficial da conclusão dos requisitos exigidos pelo curso. Então, considerando seu grau acadêmico, um curso pode ser de bacharelado, de licenciatura ou tecnológico. Então, e por quê? Por que eu devo identificar o grau acadêmico? Em que identificação do grau acadêmico vai me ajudar nesse processo de classificação do curso? Porque na metodologia da Cine Brasil 2018, foi prevista uma das áreas, em uma das suas áreas gerais, uma que é específica para a classificação dos cursos voltados para a formação de professores. Essa proposta, inclusive, de organização dos cursos de formação de professores em uma área, também é uma proposta que já vem da metodologia internacional. Que área é essa? A área 01, educação. Então, a área 01, todos os cursos de formação de professores, são classificados na área 01, educação. Quando eu os classifico na área 01, educação, eu já não preciso mais identificar qual o conteúdo temático predominante na análise dessa área geral. Eu já sei que ela vai para 01, educação. E dentro da área 01, educação, eu vou identificar qual o rótulo mais adequado a ela. Assim, o conteúdo temático é usado para identificar os três níveis hierárquicos posteriores. Área específica, área detalhada e rótulo. A estrutura da área 01, educação, ela não é uma estrutura, ela é uma estrutura grande, são mais de 50 rótulos. Então, a gente optou em trazer aqui os três primeiros níveis. Eles já dizem muito do que é essa área. A área 01, educação, ela só tem duas áreas específicas. A 01, educação, e a 018, programas interdisciplinares abrangendo educação. A área 01, educação, tem cinco áreas detalhadas. A primeira, ciência da educação, ela é exclusiva, ela, ou melhor, ela não classifica cursos de licenciatura. Como a Fernanda já mencionou, os cursos de licenciatura, eles são classificados naquelas áreas detalhadas em que tem o termo formação de professores no nome delas. São quatro essas áreas detalhadas. Formação de professores de educação infantil, formação de professores sem área específica, formação de professores em área específica, exceto letras, e formação de professores de letras. Então, formação de professores de educação infantil, só cursos que formam professores para atuação exclusiva na educação infantil. É aquele professor que vai trabalhar com a educação da criança dos zero aos cinco anos e onze meses. A formação de professores sem área específica. É aquela formação do professor mais generalista e, como por exemplo, e o mais tradicional, o curso de pedagogia. O curso de pedagogia é uma formação de professores sem área específica. O pedagogo, diferente desse professor da educação infantil, atuaria tanto com a educação infantil, mas também com os anos iniciais do ensino fundamental, nas diversas áreas de conhecimento que esse período de formação inclui, e com a educação de jovens e adultos. formação de professores em áreas específicas. Aquela formação em que o professor vai atuar em uma determinada disciplina da educação básica. Por exemplo, matemática. O professor de matemática, o licenciado em matemática, ele é formado para atuar em uma área específica, matemática. Assim como o professor de física, de química, de biologia. Formação só não está nessa área quem? O professor de letras. Por quê? E esse é um diferencial da área 01, educação, e da área 02, artes e humanidades, em relação às sedes internacionais. A inclusão de uma área detalhada para a classificação das formações voltadas para o profissional de letras. Sendo que a 02 classifica esse profissional formado em bacharelado e a 01 os cursos que formam para o licenciado, para a formação de professores. São todos os profissionais de letra formados para atuação na área de letras. Então, letras, língua portuguesa, letras português, inglês, letras português, francês, letras português, espanhol, letras português, outras línguas modernas, letras português, outras línguas clássicas e assim, sucessivamente. Programas interdisciplinares abrangendo a educação é uma outra área específica voltada para a classificação de todos os cursos interdisciplinares da área da educação, seja ele uma licenciatura ou não. E o que eu devo saber e qual, eu já sei o conteúdo temático, eu já sei o grau acadêmico, o que mais eu devo saber para classificar adequadamente o meu curso? Identificar o atributo de ingresso. Ah, Claudiane, mas o que é o atributo de ingresso? Bom, existem dois tipos de atributo de ingresso hoje. O ABI, que não é, que é uma entrada, uma entrada única do estudante no curso para cursar para cursar um ciclo básico de disciplina. O ABI, ele não é um curso, ele é um ciclo básico de disciplinas necessários para que depois de cumpri-las, o aluno escolha entre duas ou mais formações acadêmicas. Então, depois de cumprir esse ciclo básico, sim, aí ele vai entrar de fato num curso que vai atribuí-lo um diploma na sua conclusão. Antigamente, antes ele era muito usado, por exemplo, o aluno fazia um ciclo básico e depois ele optava entrar numa licenciatura ou num bacharelado daquele conjunto de disciplinas que ele cursou. E todos os outros cursos que não são ABI's, que são aqueles de atributo de ingresso normal. Mas por que que é importante eu saber identificar o atributo de ingresso? Porque, assim como todos os cursos de formação de professores são classificados em uma área geral específica, que é a área 01 Educação, os ABI's também têm uma área geral voltada para classificar apenas ABI's, que é a área 00 Programas Básicos. Essa área, ela tem a sua área, o nome dela, da área geral, a área específica e a área detalhada tem o mesmo nome, Programas Básicos. Eu só vou precisar identificar o conteúdo para saber qual rótulo mais adequado para classificá-lo. E esses rótulos, eles são organizados exatamente pelos nomes das demais áreas gerais, de 01 a 10, que compõem assim. Mas pode haver um caso em que eu analisei o conteúdo temático todo do curso e verifiquei que ele tem um conjunto de conteúdos temáticos de várias áreas detalhadas, de várias áreas detalhadas da CINE. E, como ele contempla conteúdos temáticos de várias áreas detalhadas, nenhuma delas sobressai 50%. Mesmo assim, eu preciso classificar esse curso. Bom, a CINE, e por inspiração também na metodologia internacional, chama esses cursos que são formados por esse conjunto de conteúdos temáticos, de diferentes áreas, de programas interdisciplinares. Então, os programas interdisciplinares para fins de definição da classificação não considera, não está considerando a perspectiva de interdisciplinaridade como metodologia de tratamento da informação, do conhecimento, como metodologia para o ensino e informação. Ela define os programas interdisciplinares pela carga horária dos conteúdos temáticos, pela organização da carga horária de conteúdos temáticos dentro de um programa interdisciplinar, dentro do projeto pedagógico do curso. Bom, então, se ela tem esse conjunto de conteúdos temáticos, então, eu não consigo identificar o conteúdo temático predominante. Então, mas, na metodologia, se indica que se você não conseguiu encontrar o predominante, encontre um que seja o principal. Ah, mas qual é a diferença entre predominante e principal? Para fins da metodologia, tem uma diferença, tem uma diferença sim. O predominante é aquele que se sobressai 50%. O principal se sobressai em relação aos demais conteúdos temáticos, mas não chega a 50%. Então, o percentual dele se sobressai, em relação ao percentual dele de ocupação da carga horária em relação a algum conteúdo temático, desculpem, em alguma área detalhada, se sobressai, mas não é superior a 50%. Esse aqui é um exemplo. Depois, na etapa, quando vocês forem, quando os nossos colegas forem apresentar para vocês esses fluxogramas que compõem a organização deles, a estrutura, como percorrê-los, vocês vão saber utilizar, vocês vão ter a opção de passear um pouquinho sobre essas informações que a gente está passando para vocês. Bom, então, esse é um exemplo com o curso de bacharelado em ciência e tecnologia. O curso de bacharelado em ciência e tecnologia, um determinado curso de bacharelado de ciência e tecnologia, como o Fernando falou, um curso pode ter o mesmo nome, ter uma estrutura diferenciada. Então, eu analisei um determinado bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia e verifiquei que o conteúdo temático dele está distribuído em cinco áreas detalhadas. Ele tem 10% em química, 20% na área detalhada, 0,533 de física, 30% do conteúdo dele está em matemática, 20% está em ciência de computação, que já sai da área 0,5 e vai para a área 0,6 e tenho mais 20% de engenharia de profissões correlata sem definição precisa, que já é lá na área 0,7. Então, é um curso que tem vários, é conteúdo temático de várias áreas detalhadas. E agora, o que eu faço? Como que eu vou classificar esse curso? Bom, eu já percebi que ele não tem um predominante, ele tem um principal. Se ele tem um principal, ele é interdisciplinar, né? Mas ele é interdisciplinar de qual área? Da área 0,5, 0,6 ou 0,7? Ele é interdisciplinar da área o quê? 0,5, 0,6 ou 0,7? Ele é interdisciplinado da área 0,5, porque o percentual dele maior de carga horária está destinado, está distribuído entre três áreas detalhadas da área 0,5. Assim como o percentual principal dele, que é o 30% ou matemática, também está nessa área 0,5. logo ele é classificado no rótulo que 0,5, 8,8, P, 0,1, programas interdisciplinares abrangendo ciências naturais, matemáticas e estatística. Lembrando vocês que o código que classifica, que identifica o curso, a classificação do curso no censo vai ser exatamente o rótulo, o código do rótulo, o código do quarto nível. Bom, pode haver casas em que eu tenho uma distribuição de carga horária entre áreas detalhadas de percentual de carga horária e não necessariamente eu preciso classificar no rótulo programas interdisciplinares. Isso acontece em alguns cursos da área da educação, onde alguns campos de conhecimento já são, embora tenham uma característica interdisciplinar, como essa identificada pela CIM, pela CIM, eles já são reconhecidos na área acadêmica como um campo de conhecimento. É o que acontece muito com os cursos de ciências naturais. Se você pensar o curso de ciências naturais, ele tem, parte dele, é uma formação semelhante àquele de ciência e tecnologia. Alguns têm percentual em matemática ou não, mas a maioria predominantemente nas áreas das ciências naturais, com um percentual de física, de química, de biologia. Então, ele está com um conjunto, está aí com um percentual em diferentes áreas detalhadas. Ele não vai para programas interdisciplinares? Nesse caso, não, porque tem um rótulo específico para ele, exatamente porque já tem uma quantidade bem relevante de cursos dessa área, embora ele não tenha DCN, mas tem um rótulo para ele, que é o rótulo de ciências naturais, 0114C02. Assim como educação do campo, educação indígena, que geralmente são cursos formados numa perspectiva interdisciplinar, respaldado, inclusive, por documentos de orientação curricular, trabalham na perspectiva de organização curricular a partir das grandes áreas de conhecimento apontada pelas diretrizes da educação básica. E todas essas informações, elas estão disponíveis na sessão 2 do manual que vocês têm em mão, do manual de orientação para classificação de cursos. Bom, eu já sei identificar o conteúdo temático predominante, já sei lidar com o programa interdisciplinar, já sei um grau acadêmico, o atributo de ingresso. A última etapa, e para alguns até, é uma das etapas bem importantes, como o Fernando falou, ele classificou mais ou menos por volta de 80% dos cursos do banco de dados que nós usamos como base, que foi o banco de dados 2009 a 2016, que tinha 72 mil cursos. Então, a gente, parte do princípio de que eles vão ajudar muito vocês, é a consulta ao índice remissivo, aos índices remissivos. Bom, então vocês têm aí um manual com vários anexos, a Fernanda já falou sobre eles com vocês, mas tem dois, o apêndice E e o apêndice F, que eles são esses são os apêndices para quais estão destinados os índices remissivos. O E é o índice remissivo das DCNs contempladas pelos rótulos e o F é o índice remissivo dos cursos que constam no catálogo nacional de cursos superiores de tecnologia contemplados pelos rótulos. Esses índices são importantes porque, como a Fernanda também já adiantou, os documentos de orientação curricular, seja ele as DCNs ou os catálogos, eles foram usados como parâmetro para a organização, especialmente do quarto nível de classificação, os rótulos. É no quarto nível de classificação que a gente tem, identifica muito mais da peculiaridade de organização da educação superior brasileira. Então, no quarto nível de classificação, os rótulos, eles foram, eles tiveram como base em boa parte deles, num percentual bem relevante deles, a sua definição a partir desses documentos de orientação curricular. E é por isso que os cursos, como Fernanda também falou, todos os cursos que têm DCNs ou cursos disponibilizados no catálogo, informados no catálogo e que também faziam parte desse banco de dados, tem um rótulo específico para eles na Cine Brasil. Então, nós organizamos essas informações nos índices remissivos. E esse índice remissivo, ele está, aquelas informações lá, eu vou apresentar aqui para vocês. Ele está organizado exatamente por ordem alfabética e essa ordem alfabética, ela considera o quê? O nome dos cursos. Os nomes dos cursos, aqueles mais usuais e indicados nas DCNs, não significa que todos os cursos têm nomes iguais, mas se o curso leva em consideração alguma das DCNs, ele está aqui previsto. Então, eu, por exemplo, vou classificar um curso de administração pública. Administração pública, letra A, vou no índice remissivo, está lá a administração pública. Aí eu vou olhar o projeto pedagógico. Ele segue a resolução de administração pública, que é a resolução CNS SES número 1 de 13 de janeiro de 2014, ele segue essa resolução? Segue. Então, esse curso eu já sei que ele vai ser classificado na área geral 04. No rótulo 0413A02, administração pública. Bom, é importante lembrar que o rótulo, ele não, uma DCN, ela pode ter, não, é o anterior mesmo, uma DCN, ela pode ter mais de um rótulo. É o caso aqui, por exemplo, da DCN de História. Por quê? Para os cursos de formação de professores, considerando que todos os cursos de licenciatura tem como base a diretriz curricular de formação de professores, que é a diretriz de 2015, então a gente não considerou essa diretriz na organização desse índice remissivo, haja vista que ela não iria facilitar nesse processo de identificação do rótulo. Nós consideramos as diretrizes específicas, então, por exemplo, um curso de licenciatura em letras, ele leva em consideração a diretriz de formação de professores e as diretrizes de letras, letras portugueses. Um curso de matemática, ele leva em consideração as diretrizes de formação de professores e as diretrizes de matemática. E o curso de história, que é esse que a gente trouxe aqui no slide, ele leva em consideração o quê? As diretrizes de formação de professores e as diretrizes de história. Tá, Claudiane, mas e agora? Porque tanto a licenciatura quanto o bacharelado levam em consideração as decenas de história. Então, eu acabo tendo dois rótulos para ele. Por que eu tenho dois rótulos para eles? Porque se ele é licenciatura, ele vai para a área 01, história, formação de professores. Então, eu identifico que ele é licenciatura, ele vai para o rótulo da área 01. Se ele é um bacharelado, ele vai para o rótulo da área 02. também temos casos em que um rótulo de nomes semelhantes, como é o caso de engenharia da computação, são um curso, engenharia de computação, pode ter duas DCNs. Logo, ele pode ter dois rótulos para ele. Então, eu preciso também analisar qual é a DCN que ele está usando. Se a DCN é da área da computação, então, ele vai para o rótulo engenharia de computação, DCN, computação, 0616E01. Agora, se ele segue a DCN de engenharia, ele vai para o rótulo engenharia de computação. O rótulo engenharia de computação, DCN, engenharia, que já vai ser um rótulo da área 07. E temos casos, não temos mais casos, são esses casos. são esses casos aí. E também temos o índice remissivo dos cursos que foram contemplados no catálogo nacional de cursos superiores de tecnologia. Da mesma forma que o das DCNs, pode passar, Patrícia. Da mesma forma que o das DCNs, esse índice também é organizado em ordem alfabética. Essa ordem alfabética leva em consideração o nome do curso, aquele nome que está indicado no catálogo. Ao lado do nome do curso, tem a área geral em que ele está, a área e o rótulo, e o respectivo rótulo onde ele pode ser classificado. Ok? Então, se ele é um curso, hoje eu tenho o curso de biocombustível, curso tecnológico, em biocombustíveis. Então, eu vou lá na letra B do índice remissivo, curso biocombustíveis, biocombustíveis, área geral 07, rótulo 0711B01, biocombustíveis. Temos o caso aqui de transportes aéreos. Transportes aéreos, área geral 10, rótulo 1041T01, rótulo transportes aéreos. Não necessariamente o rótulo pode, precisa ter o mesmo nome do curso, o rótulo para um curso tecnológico. Por quê? Porque um rótulo, ele pode classificar não apenas cursos de tecnologia, mas também cursos de, outros cursos de, outros cursos de graduação e sequenciais. é o caso aqui, por exemplo, de design de moda. O nome do curso é design de moda, mas o nome do rótulo não necessariamente é design de moda. O rótulo da área 02 é 0212M01, moda. Ok? Bom, essas são as principais informações para que vocês possam usar, classificar adequadamente o curso de vocês e também usar o fluxograma e os nossos colegas vão retomar essas informações ao longo da apresentação dos fluxos. Obrigada. Obrigada.